E hoje é dia de fazer loucura, a vida é uma só, então se liga, eu vendi alguns jogadores e agora bora contratar. Olá pessoal, beleza? Eu sou o Quitão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E mano, no vídeo de ontem, eu coloquei uma meta aí de 1.003 likes e vocês bateram bem rápido essa meta. Bora bater 1.100 likes, velho? Será que dá? Então já faz a boa aí, deixa o like, se inscreve e ative o sininho caso queira ser notificado, aqui tem vídeos todos os dias. Bom pessoal, tô aqui com o time todo desfalcado, né, no jar 92, caí 5 de overall aí. Eu vendi algumas cartas, tô falando do Som, mano, o Som que eu contratei ontem aí. Vendi também o Goretzka, o Vieira, a carta do Courtois e a carta do Blanc. Ah, Quitão, mas você não se decide, tá colocando jogadores todos os dias. É mano, quer saber? A vida é uma só, quero testar todas as cartas aí que eu tenho vontade e é isso que eu vou fazer, não tô ligando pra coins, mano. Se eu falir, eu recomeço, não tem problema. Eu já vendi aqui as 5 lendas, né, olha, Courtois, Som, Blanc, Vieira e Goretzka. Vamos tá resgatando 353 milhões, agora bora contratar. Eu vendi todas aquelas cartas, mano, porque eu quero trazer uma outra carta bem cara, tá? O meu time vai ficar mais fraco um pouco na defesa, mas o ataque vai ficar sensacional. Tô falando da carta do Ney, né, mano? Quero muito testar essa carta. Tá chegando o evento Tote e provavelmente não vai ter carta do Neymar, tá? Essa aqui vai ser a única carta dele por algum tempo. Então vamos comprar essa carta do Ney, 94 aí, ó, tá saindo por 207 milhões. Vamos tá fazendo uma ordem aí e já comprando na joia vermelha. Vou comprar na vermelha, mano, porque é o que mais vale a pena pra mim, tá bom? E olha só, hoje eu vou contratar só a carta do Neymar, mano, mas agora eu tenho 149 milhões e preciso montar o resto do time. No caso, eu vou precisar aí de um goleiro, né, o Cobel é bom, mas precisa ser upado. Um zagueiro, um volante e um MC. O Mbappé vai voltar aqui pro ataque, né, porque o Neymar vai entrar na PE. E assim, eu até falei pra vocês que eu não gostei do Mbappé no ataque, mas eu me expressei mal, velho. Eu quis dizer que eu prefiro ele na ponta do que no ataque. Ele não é ruim no ataque, tá, pessoal? Perde uns gols aí com a perna ruim, mas é a perna ruim, não tem jeito. Foram uns 207 milhões mais bem pagos até agora, mano. Essa carta do Ney, eu já sei que é sensacional. E pra completar o time, pessoal, eu vou atrás de umas cartas um pouco mais baratas aí, porém boas, tá? Só que tem que sobrar coins pra eu tá upando o treino aí desse time. E de verdade, não tô ligando mesmo pras coins, tá? Quero testar as cartas aí. Se eu enjoar o Mbappé, eu vendo e compro outra carta. Eu vou fazer isso até eu enjoar, mano. Infelizmente, não tem competitividade aqui no jogo, né? Você monta um time bom aí e mesmo assim fica perdendo aí com a influência da EA, mano. Então, vamos gastar as coins de outra forma aí. Vamos se divertir, porque jogar sério não dá. Olha só, eu vou dar uma olhada aqui agora nas cartas que possivelmente eu irei trazer, mano. Mas eu vou fazer um outro vídeo. E por que que eu vou fazer outro vídeo? Porque eu quero que vocês deixem aí nos comentários dicas de cartas aí que eu posso tá trazendo pra esse time, mano. Tem que ser uma carta bem boa e barata. Tipo, goleiro aqui, mano. A gente tem o Van Der Sá, tá? Dá pra trazer ele no jar máximo. O Peter Cech, olha. Vamos ver quanto tá custando esse Peter Cech? 33 milhões aí, ó. No jar 93. É uma boa, tá? Já testei essa carta e ele pega demais. O Van Der Sá tá saindo quanto, mano? Uma outra opção aí que eu acho que eu vou tá trazendo, né? Ó, 48 milhões. É, tô entre esses dois, mano. Deixa aí quem que eu trago. O Peter Cech ou o Van Der Sá? Tem o Neuer também, né? Quanto que tá saindo a cara do Neuer? Tá 19 milhões aqui. E ele, no máximo, tá por 59. Não, mano. Aqui eu iria de Van Der Sá mesmo. Pra zaga, eu vendi aí o Blank, né, mano? E vamos tá trazendo um zagueiro aí custo-benefício usado, ó. A gente tem esse Virit, mas ele vai ficar bem caro aí na joia vermelha, né? Vamos ver como que fica. É, 98 milhões. Não dá, infelizmente, né? Olha, temos o Bastoni aqui por 11 milhões. E aqui é uma boa opção, tá, pessoal? Ó, sai por 55 milha ele no jar 95. E acho que vale a pena, hein, mano? Vamos ver como é que tá essa carta aqui. Não tá com bom ritmo, não, mano. Bastoni não vou pegar, não. Temos o Rudiger aqui também, mano. E eu acho que vai ser ele, né? O Rudiger é muito bom, velho. Muito bom mesmo. E tá saindo aí, ó, por 48 milhões. Acho que eu vou tá pegando ele, hein, mano? Não esquece de comentar aí se você acha que tem alguma opção melhor. Tem o Tomori aqui também, mas eu acho que ele fica mais caro, né? Ah, 62 milhões. É, 65 milhões eu prefiro o Rudiger. De volante, vamos ver quem que a gente tem aqui custo-benefício também. Olha, Mataus por 6 milhões. Quanto tá saindo essa carta aqui no jar vermelho? Ah, 45 milhões, mano. Aqui é bom negócio, hein, que o Mataus é muito bom, tá? Talvez eu traga ele. É um pouquinho mais caro aí, mas vale a pena, né? Se eu quiser um custo-benefício, tem esse Ramírez aqui, mano. Pra mim é o melhor custo-benefício possível aí, ó. No jar 94 por 26 milhões, é. Tem o Mataus e tudo, mas eu acho que o Ramírez aqui vai tá sendo ele, hein? Vamos ver se tem mais algum, ó. O Brozovic, temos o Dezaeli, ó. O Dezaeli também é uma carta excelente. Eu acho que tá bem barata aí, né, ó. Sai por 12 milhões no jar 93, pô. Vale a pena aí o Dezaeli, né? Um zagueiro de volante. Temos o Petit aí também, pô, pessoal. Petit é lenda demais, né, mano? Ó, por 12 milhões, ó. 13 e 100. Acho que vai ser ele, hein? Por último aqui os MC, né, mano? Aqui eu vou gastar um pouquinho mais, só que é uma carta 88 também, né, ó. Eu quero o Enzo Fernandes, mano. Cadê ele, ó? No jar 88. Temos o Vieira aqui no jar 88, mas eu acho que o Enzo vai ser melhor aqui pra mim, porque ele tem alta, alta. E essa carta aqui é sensacional, ó. Por 28 milhões a gente consegue ele aí no jar 93. Eu acho que eu vou pegar ele. Tem o Seedorf aí também, o próprio Vieira que eu falei pra vocês, né, ó. Val Verde, Verón também é muito bom, tal. Eu não usei essa carta aqui dele, mas no FIFA ele sempre teve cartas muito boas. Essa aqui eu acho que não vai ser diferente, não. Tem o Modric aqui, mas é 87. Já não quero por causa disso, né, mano? Vai ficar mesmo entre esses três aqui, ó. Vieira, Enzo Fernandes e Seedorf. Deixa nos comentários quem vocês preferem. E agora bora colocar o Ney no time aí, né, mano? Jar 98. Esse ataque agora tá sensacional. O resto do time não tá tão bom não, mas o ataque, véi, tá muito bom. O Neymar Jr. chegou aí pra conta. Jar 93. Vai aumentar um pouquinho mais, né? Agora vamos pra aí os pontos de habilidade dele. Eu vou jogar em velocidade, pessoal. Ó, temos quatro pontos aí de habilidade. Vou atacar aqui, ó. Três em destreza, tá bom, mano? E um aqui em caçador de espaço. Vai liberar MEI aí como posição secundária. Então já sabe, se o Mbappé começar a incomodar muito ali de atacante, coloca o Neymar de MEI, volta o Mbappé pra ponta e contrata o atacante. E, ó, sem treino nem nada, já bateu aí 104 de ritmo, 92 de finalização, 89 de passe, 106 de condução. E ele não tem uma boa defesa e nem um bom físico, mas o Neymar é bugadão, mano. Vamos ver se dá pra pôr um treino aqui nele, ó. Tem algumas cartas, tem umas pratas, umas bronzes aí, mas não tem muito não, ó. Pelo menos o nível 6 a gente conseguiu. Acho que eu vou ali no mercado comprar algumas. Bom, deixei ele aqui no nível 10 mesmo, mano. Tá demorando muito pra comprar as cartas e upar o treino. E vamos testar ele assim mesmo por enquanto. Pegou 116 de ritmo, 102 de finalização, 97 de passe e 117 de condução. Mano, tá muito boa essa carta e eu tenho certeza que você vai estar muito mais bugado em game. Ele tem dedicação alta para o ataque e média pra defesa, né. Carretilha é a finta dele, hang-lose é a comemoração, propício a lesões, tinha que ser, né, Ney? Pominha, firula e chute de trivela. E na live de ontem a gente fez até uma enquete, né, pra ver se eu trazia o Neymar ou o Pelé. Se eu trouxesse o Pelé, eu ia deixar ele aqui como SA, tá, ia mudar a formação e ia continuar com o Mbappé aqui de PE. Mas, mano, eu tava com muita vontade de testar esse Neymar, não tem jeito, pessoal. Trouxe ele aí e eu acho que eu fiz uma boa escolha. Mas deixa aí a opinião de vocês, mano. Era melhor ter trazido o Pelé ou o Neymar mesmo? Tô aqui no FC Champions, falta 5 dias aí pro reset da temporada e bora testar o Neymar, mano. Vamos jogar uma partidinha aí? Eu ia jogar uma partida do modo desafio, startei lá e tudo, mas eu esqueci de tirar a narração, mano. Fica ruim aí nos vídeos, então pode ser que tenha um pacote aí no meio da partida, porque eu quitei aí do modo desafio pra tá gravando na ranqueada. Ó, vamos enfrentar aí o Renato, J74, 94 aí de ataque, 93 de meio campo e 92 de defesa. Nós ficamos com 88 de defesa, 90 de meio campo e 97 de ataque. O ataque tá insano, né, mano? Ó, Mbappé, Neymar e Dembélé. Que que é isso, meus amigos, velho? Tá criminoso, tá muito bom esse ataque. O adversário também não fica atrás, não, ó. Pelé, Ronaldo, ai ai ai, hein? Vai, tá difícil e a gente tá sem zagueiro. Tá faltando um zagueiro. Fugiu e zapita. Bola, jogou! O Tapisuma já recebe ali. O Quitão agora tem que tocar a bola com calma. Não pode perder a bola por bobeira aí, porque a zaga entrega a paçoca. Principalmente esse cara aí que toca a bola, mano, ó. Zambrota já recebe ali a bola, vai tentar sair contra a golpe. Contra a golpe não, porque o Quitão ainda não perdeu a bola, não recuperou pra gente ir pro contra-ataque, ó. Lizarazu, vamos ver, mano. O Neymar passa ali. Vamos tentar uma bolinha nele já, ó. Neymar, vamos ver o que que ele é capaz. Neyzinho, opa. Já senti que o bicho é bom na finta, hein, ó. Neymar. Aqui o Willis fica com ela, mano. Tá bom, Ney. Tentou a primeira ali, não conseguiu, mas não tem problema, ó. Lizarazu ali na marcação, mano. Ele consegue dar a bola ali no Ronaldo. Ai, ai, ai. O Ronaldo é perigoso. Tem que tomar cuidado, mano. Puxa o Tapisoba, puxa o Lizarazu. Ai, ai, ai. Zilha de Zidante pra fazer o corte. Opa, o Neymar tá sozinho ali, hein. O Neymar tá sozinho ali. O Van Dijk na marcação. Neymar, vamos ver, hein, mano. Neymar. Mbappé tá ali no meio. Olha só. Bolão pra ele. Olha só agora o Neymar que recebe ali a devolução. Opa, eu achei falta, Juiz. O Juiz achou que não. Agora o adversário rouba a bola. Ele vai partir contra-ataque, mano. Vamos ver. Kevin De Bruyne. Tá correndo ali. Tocou mais do lado ali pro Iac Williams. Olha o meu De Bruyne também tentando roubar essa bola. De Bruyne. Deu no Iac Williams. Lá veio o adversário. Ai, 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 mano. Tem que tomar cuidado. Cruzou na área. Tem que tirar daí. O Ronaldo. Não, não foi o Ronaldo não. Foi o De Bruyne. Não perdoou, né, mano. Cruzador safado. Eu vou dar o troco. Vocês já sabem como é que funciona, né. Talvez eu não consiga ganhar essa partida aqui, não. Porque tá difícil. Tô sem zagueira ali. E se ele ficar cruzando, ele vai fazer mais gols, né. Mas eu vou dar o troco nele, mano. Vamos pra cima aí. Porque eu vou virar essa partida. Eu quero, pelo menos, né. Não sei se eu vou, não. Vamos lá. Lizarazo já recebe a bola. Já dá no Neymar. Agora o que então apelou, hein. Vamos tentar uma jogada aqui pelo lado do Dembélé. Quem tá aqui é o Adayem. Vamos lá, Adayem. Olha o Dembélé. Aperta lá dentro da área, mano. É bola pra ele, hein. Mbappé. Opa. Não sobrou no Neymar. Não. Não sobrou, não. De Bruyne agora na marcação, mano. Vamos puxar a carta dele aí. O Bellinger também tá aqui no meio. Vamos puxar ele também. Zidane tá jogando aí como volante. Não sei porquê. Mas tá aí jogando como volante, mano. Vamos deixar o Bellinger lá no meio campista mesmo. Olha o adversário vindo, mano. Inhaki Williams. Ele vai tentar de novo, né. Ele vai tentar de novo. Vai pro vídeo seus cruzamentos safados aí, rapaz. Vai tudo pro vídeo, ó. Vambora. Ele tenta ali o passe. Consegue. Ronaldo Fenômeno mandou na área, mano. Opa, Corbel. O que que é isso, meu querido? Dava pra encaixar tranquilamente essa bola aí, amigão. Dava pra encaixar tranquilamente. Eu sei que dava, hein, ó. Mais um cruzamento na área. E tá lá, né, mano. Mais um gol do adversário. Eu vou deixar. Se ele me golear aí, vai pro vídeo. Vou ter que pôr no ofensivo agora. E vamos pra cima, né, ó, mano. Um gol aos 45 minutos. Quebrou as pernas, mano. Pô, quebrou as pernas. O Corbel deveria ter encaixado aquela bola. Um cabeceio fraquinho daquele. É aquilo, né. Ninguém vence aquele que a EA escolheu pra vencer. O adversário da saída. Bola em jogo pro segundo tempo. Quase que o Neymar recupera ali a bola. Ó, Lizarazo. Vamos lá, Lizarazo. Vamos roubar essa bola aí, mano. Tapsoba. Vamos roubar, Tapsoba. Dá o bote. Opa. Lá vai ele. De novo. Com o Inhaco Williams, mano. Olha só. Charton. Além da ter uma bola ali no Ronaldo. Olha o Quitão tentando dar o bote ali. Não consegue. Lizarazo. Volta ali no Charton. Olha o Lizarazo tá na marcação. Olha só o Quitão. Tapsoba. Ronaldo tentou de longe. Bateu mal, né. É ruim a finalização desse ruim. É ruim, né, velho. Sem o cruzamento eu não consigo. E vambora, ó. Zambrota já recebe ali a bola. Mano, eu acho que eu vou virar essa partida ainda. Eu tô confiante, hein, pessoal. De Bruyne recebe a bola ali, ó. Vamos lá. Ronaldo na marcação dele. De Bruyne fica com ela. Zizou toca ali no meio. Pelé recupera. Zizou quase recupera. O meu jogador só fica no quase, mano. Isso que é foda. É só no quase. Enquanto tudo dá certo pro adversário, ó. Ih, Inhaco Williams. Bem vindo. Carregando a bola. Olha só. Tapsoba. A lenda, mano. Vai tocando ali. Voltou no Inhaco Williams. Lá vai ele cruzar mais uma. Porque sem cruzamento ele não consegue fazer o gol. Vocês já viram como que é a finalização dessa lenda. Ele joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá. E não arruma nada. De Bruyne. Olha só. Inhaco Williams. Vamos lá. Cruzando a área, pô. Pra ver se você faz mais um gol aí na sorte. Vamos lá. De Bruyne. O juiz da falta, velho. E vamos jogar o De Bruyne aqui dentro do gol, mano. Pra não deixar essa bola entrar. Ai, ai, ai. Ai, De Bruyne. Tira dali. Olha só agora. Sobrou a bola falando, mano. Sobra tudo nele, ó. Sobra tudo nele. Ronaldo, Feiyomino, a lenda, Petit. Olha o que estão roubando essa bola, hein, mano. Não. Sobrou nele aí mais uma vez. Olha só. Agulitadas. Devolveu ali no Marquinhos. Marquinhos. Deu. No Van Dijk, mano. Olha só. Lá vem. ADM, a lenda. Tentou. De muito longe. Olha lá. Finalização dele. É esse tipo de finalização, né. Por isso que ele cruza. Porque quando ele vai chutar no gol, acontece isso aí. Mas vambora, ó. 81 minutos. 2x0 pro adversário. Nada de Neymar na estreia. Nada de Neymar brilhando na estreia, mano. O que é que tá acontecendo? Mas não tem problema. Tá sem treino. Vai ter live aí hoje, hein, pessoal. Já se inscreve no canal. Já deixa o like. Às 18 horas estarei ao vivo, hein. E vamos lá. Em Aquilhas. Pode cruzar, em Aquilhas. Pode cruzar, meu queridão. Porque você não sabe fazer outra coisa. Pega essa bola aí. Cobo. 89. O que ele marcou ali? Credimento? Ah, foi, né. Mano, que cara lixo, velho. Que cara lixo. Eu vou deixar o vídeo. Tô nem aí, não, mano. Vai pro vídeo aí, ó. Perdi, mas não tem problema, não, pessoal. O cara só cruzou. E às vezes que ele tentou finalizar, vocês viram o que aconteceu, né, mano. Mas também não posso reclamar que eu nem cheguei a chutar no gol do cara, eu acho, né. Tô bem mal aí, ó. Não consigo passar aqui do meio. Mas vambora, ó. Neymarzinho. Hum, conseguiu ali cortar o primeiro. Será que dá tempo de chegar, mano? Mbappé, Neymar. Vamos aí. Vamos aí. Deu falta aqui. Acabou o jogo. Não deu nada. O que é que é isso, mano? Vambora. E quando apita o árbitro. Final de jogo. É, eu perdi, mano. Mas tô nem aí, não. Pessoal, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, mano. Daqui a pouquinho tem live. Tem um comentário aí, alguma dica de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Porque eu vou ler e vou trazer o que vocês pedem, ok? Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.